Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que pessoas com 60 anos ou mais já representam quase 16% da população no país, superando pela primeira vez a faixa etária entre 15 e 24 anos. A mudança demográfica traz novos desafios e oportunidades ao mercado de trabalho, especialmente para quem deseja empreender. Após se aposentar aos 56 anos, Rita decidiu investir no próprio negócio. Em 2017, abriu um empório que gerencia ao lado do marido. Meu pai a vida inteira foi comerciante, então o que a gente fez? Ele abriu um empório, resolveu estar montando esse negócio e eu ajudei ele no início. E depois, em 2017, eu resolvi abrir também para a gente aumentar, porque a ideia era criar realmente uma rede. Quando a gente resolveu abrir aqui, eu não ia ficar em casa sozinha à toa, então eu vim ajudar e estamos levando. E esta realidade cresce no país. De acordo com o levantamento do SEBRAE, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, atualmente existem mais de 4 milhões de donos de negócio com 60 anos ou mais, o que representa 13,5% do total no Brasil. É uma população economicamente ativa, então hoje o nosso público, 60 a mais, está cuidando da saúde, está cuidando da saúde tanto física quanto mental, e isso se reflete também no fato de que eles querem contribuir ainda mais para essa economia do nosso país. A família de Rita tem vários comerciantes. Com a experiência que tinha em gestão de negócios, aproveitou a habilidade para empreender. Hoje, além do empório, a empresária presta consultoria para empresas e faz trabalho voluntário. Eu acho que a gente tem muita coisa para dar ainda. É muita experiência para simplesmente não repassar. Antes, se aposentava e falava assim, ah, não vou mexer com mais nada, né, já cumpri meu caminho aqui e tudo mais. E hoje não, elas falam assim, nossa, eu já tive tanto conhecimento, eu tenho tanto conhecimento, eu preciso compartilhar esse conhecimento. Então eu preciso compartilhar boas experiências que eu vivi. Por outro lado, a dificuldade em conseguir uma colocação no mercado formal de trabalho também interfere do cenário. Essas pessoas, elas, às vezes, não é só um sonho empreender, às vezes elas ainda não se aposentaram, ou mesmo que tenham se aposentado, têm uma família grande, precisam contribuir em casa, ou querem mesmo ter uma outra fonte de renda para complementar, e a alternativa para isso é empreendedorismo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.